O Museu do Futebol reúne mulheres para um debate sobre arbitragem e o papel da mulher no mundo do futebol. Com a Copa do Mundo feminina se aproximando, o Museu do Futebol promoveu o debate Mulheres na Arbitragem. O debate reúne mulheres que conhecem a fundo a temática do esporte para discutir o assunto. Eu entendo que debates como esse deveriam primeiro ser mais feitos, mas contribui muito primeiro na divulgação, no reconhecimento, na valorização da mulher e a maneira com que ela está ocupando os espaços, acho que a gente compartilhar as histórias. Contribuir muito e principalmente para nós acreditarmos na nossa capacidade que é muito grande e não deixar as pessoas limitar o que você vai ser, o que você é e também para as meninas verem, todas as mulheres verem que se não dá para ser jogadora de futebol pode ser árbitra, apresentadora, narradora, pode ser qualquer outra coisa que está dentro da área de futebol e está envolvida dentro do esporte. Contribui porque as pessoas passam a conhecer um lado da história que muitas não conhecem. Eu falo assim, eu gosto da frase, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então as pessoas muitas vezes veem aonde você está, mas não sabem qual é o percurso que você tem que percorrer para chegar até ali. Ainda tendo que superar muitos desafios e preconceitos, as mulheres têm ganhado cada vez mais destaque no futebol. Se nós não tivermos resiliência e não formos persistentes, podemos ficar pelo caminho. Porque o preconceito sim ainda existe, às vezes de forma escancarada, às vezes de forma velada. Eu acho que o que é velado dói mais, porque o escancarado você fica nítido que existe uma manifestação de preconceito. O velado nem tanto. É você correr atrás, é você investir em você, porque hoje na maioria dos lugares nós temos mulheres que já foram as pioneiras e já abriram um espaço maior. É a gente conquistando cada vez mais esse espaço. Existem homens de capacidade também que abrem esse espaço para nós. Nós não queremos estar nem à frente nem atrás, a gente quer estar do lado deles. Nós amamos o futebol em todas as áreas, não só na arbitragem, mas outras pessoas que estão dentro da área do futebol amam o futebol igual os homens. E sempre nós, mulheres, temos que dedicar um pouquinho mais, porque nós ganhamos uma boneca quando nascemos e os homens ganham uma bola. E nós temos que nos dedicar para chegar a tal nível deles muito mais. Dianis Tenícia, para a Rede Vida de Televisão.